Pá, papo de maluquice novo pra você meter onda aí no paredão, viaja aí ó No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amiga piranha Ela quer se envolver, se envolver com a bunda balança Se tiver careta vem aqui pra fora o asa Toma piranha, toma 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 Toma piranha, e braça, e braça, e braça, e braça Chapado de maconha Bota lá na piranha Chapado de... Toma piranha, toma Toma piranha, toma Toma, toma 7, 7, 7 As 5 produções Alomar MC Menor DR Um abraço pra toda a galera do Piauí Isso Coruja 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 Toma, Toma piranha Toma白anha Toma E-bra-se, E-bra-se, E-bra-se! Chapado de maconha só, Ando na piranha Chapado de maconha só Ando na piranha Toma piranha Toma Toma, Toma, Toma Me SuHey!